Boa Celso, boa Olha, olha A fotinho lá Celso, a fotinho lá Pode ficar em pé, pode ficar em pé Vamos correr para o que eu falar Pode correr Pode correr Pode botar o peso para trás, fica mais sentadão aí Pode relaxar aí a bunda para trás, fica mais sentado Isso O cara Vou botar com o meu amigo Vai pagar R$60 R$60,00 não vou R$60,00 não vou Não vou Coloca O que é o peso dela? Você tem esse vídeo? É. O que é meu professor? Eu vou levar o... Aqui mesmo, com as duas mãos da câmera. Vou fazer uma novinha de leve. O que é? Segura-se. Cadê? Você tá com Konta? Vamos lá para fora, vamos lá para fora. Virrei. Acho que ele está com a monta, tudo bem, tudo bem. Bem, claro? Vamos lá. Vamos lá. É, cara, esse pessoal aqui... Vamos lá. 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 Vamos lá.